A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, acharam a puta? Eu quero a puta hoje, agora a boca Eu vou fuder ela A puta Olha a pera Olha a pera Olha a pera Olha a pera Não, esse daqui sai baratinho, 10 reais pra você. É, a puta, a puta, a puta, a puta, tá chegando. Fala que nem homem, esse cara chega. É, tem esse robôzinho aqui, né? Eu faço pra você. É, vamos lá, vai. É, vamos lá. Olha lá a puta. É ela mesmo, ó, vamos lá. É, para, para, para que essa puta é do chão. A puta é minha, viu? É, eu vou comer ela hoje. Eu paguei um dinheirão nessa puta e vou comer. Vem cá, puta, vem. Vai, pega ela. Que? Vai lá, ó. Vem lá, cara. Vem lá. A puta é minha, eu já falei. A puta é minha, paguei o dinheirão. Vem lá, paguei o dinheirão. Vem lá, paguei o dinheirão. Depois você come ela. Depois você faz o dinheirão. Então tô, então tô... Você pode. Então tô a liberar. Depois eu te congo, viu? Vem lá, paguei o dinheirão. É, não vem. Vem lá, não vem. Vamos comer essa doidão. Agora, vamos lá. A puta. A puta, pega a puta. Ops. Tchuuu. 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 Vai, vai, vai. 100% Vamo, 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 vamo. Ó o como eu te cojue. Vou que eu te cojue. E aí, geralmente. Ai, cruei, vamo vai pra tomar uma cervejinha. Aí depois eu te compro. Filho do barra da régua. Ai, tá funcionando. Eu vou colocar essa mequidinha aqui. Os caras vão se perder, essa porra. Otário. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, foi só. É, aquela puta lá. Os caras acham fogo, mano. Puta que pariu, velho. É, é, tá. Que pariu, velho. Não gostoso, hein. Puta, velho. Tá olhando o que vocês estão? Então. Tá bem. Gostoso, velho. Tem como. Cala a boca, velho. Os teus cretos, velho. Olha na toa. E o que chegou, velho. Gostoso, gostoso. Ai, mas não tem tubaína. Não tem tubaína. Puta. Eu vou apostar, velho. Olha essa porra. Ih, não é teu irmão? Aquele viado lá. Olha lá. Olha o filme. Deixa eu ver. Aí. O que é? O que é essa? Nossa, eu gosto. Sem conta. Ah, eu gosto. Posso mais também. Ah, essa porra. O que é essa porra? Posso mais. Eu quero ver você ganhar. Hum. Tem um negocinho aqui pra você, viu? Dá aquela porra, velho. Aquela porra que eu mandei você guardar. Vai, caralho. Tá. Posso dar aqui, ó. Biscoitinho. E ora? Ganhei. Já ganhei essa porra. Eu quero ver. Viado. Já ganhei essa porra. Aqui, ó. Porra, é. Não, não. Já ganhei essa porra. Eu vou apostar tudo. Ha. Tá apostando tudo, né? Até amanhã. Não, não é. Vai te f***. Não, não é. Ganhei. Puta. Tu tá roubando essa porra. Tu roubou. Ih, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vamo brigar aí. Ai, queهم. Vem. Vem então. Depois faz o trabajo por favor. Olha só. Ai, caralho. Sai daqui. Ih, eu tô roscando. Vem, vem. Vamo, vamo que eu tenho um lugar que eu vou para vir. Vamo, vamo que eu tenho um lugar que eu vou para vir. Vamo que eu estou tentando fudê-la uma hora, não é? Não consigo, vai? Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Então como eu estava falando, tem um lugarzinho bom que você está falando. É. É, esses caras são fodas, viu? Eles são fodas. Vem. O que que você está falando? Vamo lá, vamo lá. Vem, vem. Eu vou comer com uma bunda agora. Vai, tá tranquilo. Pega ela, rapaz. Vai. Vam, vão. Vamo essa들 glória. Vai, 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 vamo. Paraê, para é. Vamo vai, não. Eita. Vamo levou. Vamo, vai. Vamo pegar nó. Vamo pegar, nås지. Vamo pegar. Vamo lá. luz. Ah, que ensinido, um braço, p***. Vamo pegar, vai, vai, vai. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vem, vem, vem. Pera, pera, pera. O que? Peguei. Agora eu vou comer a bunda dela, você tá fudido na minha mão viu? Fudeu, agora tem esse fado de você. É? Vai, vai! Vamo, 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 que eu quero te comer até agora. Vem cá. Parei com vocês mesmo. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo.